Quinta-feira, 25 de março, você vai ver no Fala Baixada de hoje. Devido ao abandono, moradores de Duque de Caxias enfrentam muitas dificuldades. O tempo tá bom, mas olha só, mesmo assim ainda tem água acumulada aqui, exatamente nesse buraco. Muita lama. Imagina em dia de chuva. Em Nova Iguaçu, um poste e uma árvore estão preocupando a população. Aí já pedi muita gente pra cortar, estão tudo com medo de cortar. Aí eu tô pedindo a vocês pra me dar uma ajuda. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite pra você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, 25 de março, e mais uma vez, como sempre, sobre a dispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje, com muito orgulho, está no ar. Por que eu tô falando muito orgulho? Porque eu tenho orgulho mesmo. Tenho orgulho, prazer, honra de poder apresentar um programa propositivo. Que alguns acham que é um programa de perseguição. Os poderosos, né? Estão me perseguindo, estão me perseguindo. Hoje, exatamente hoje, a TV Globo fez uma matéria em São João de Miriti. E eu não tenho notícia de ninguém ali, de aglomeração, frente ao gabinete do prefeito Doutor João. Não vi até agora ninguém ir lá na TV Globo chamar ninguém pra porrada. Nós fazemos a mesma coisa. Às vezes, muitas vezes, fazemos até melhor que muitas outras emissoras. Sabe por quê, gente? Porque nós conhecemos cada palmo da baixada. Não adianta ficar aborrecido. Mostra que corrigiu. Assume que aquilo ali é uma irregularidade. Logo depois, lá por volta, porque o Lobão, hoje é o Lobão que está na rua. O Lobão que está na rua hoje. E aí, pediu o Lobão pra ir lá. Porque eu vi no RJ. Dá um pulo lá, ô Lobão. A prefeitura de São João de Miriti. Não sei se nós temos uma imagem aí. Se tiver, coloca, porque nós vamos mostrar no programa de amanhã. Coloca aí, Gustavo, a imagem da interdição. Foi interditado. Essa aí, olha aí, a interdição. Numa casa de show, um bar, não sei o quê. E ali, bem perto do gabinete do prefeito, dá pra olhar. Claro, o prefeito não está ali meia-noite, uma, duas horas da manhã. Mas recebeu a informação e mandou lá a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Fazenda, todo mundo, pra verificar. Eu não sei quem é o dono, nem quero saber que isso não é problema meu. É problema da prefeitura. Se o prefeito falou pra gente que não vai permitir aglomeração, ele não está falando lá longe do município, mas pelo menos ali, diante da prefeitura, da sede dos poderes, ali estão localizados o poder executivo, que é a prefeitura, e várias secretarias. Essas aí, essas imagens aí da prefeitura, está vendo? Ali está localizada a Câmara de Vereadores, tem imagem? E do lado da prefeitura, o poder judiciário. Mas se você for lá dez horas da noite, não tem um juiz, pode ter, excepcionalmente, está tendo um julgamento e tal. Vai na Câmara de Vereadores, não encontra ninguém, não encontra o presidente, né? O presidente Didê não está lá, meia-noite, uma hora da manhã, pode estar excepcionalmente, se tiver uma sessão solene. Mas normalmente não, principalmente em época de pandemia. Na sede da prefeitura também não, mas diante da prefeitura, que tem ali a praça chamada, exatamente por isso, praça dos três poderes, onde está o poder executivo, o legislativo e o judiciário, ali tem que ser enxergado como está funcionando. E foi isso que o doutor João fez, tem o depoimento dele, a providência que ele mandou ser tomada. Um outro assunto, antes de entrar na primeira matéria, nós falamos do DR ontem, né, gente? Vamos prestar atenção aqui, fecha um pouquinho aqui. Não precisa chapar, não, só um pedaço. Porque o assunto é seríssimo, eu falei sobre os desmandos do DR. E eu vou encaminhar isso aqui para o Ministério Público, claro. Para os órgãos fiscalizadores, para o Tribunal de Contas, para o PCU, tem que encaminhar. Olha o que diz o morador de São Gonçalo. O DR tem deixado muito a desejar aqui em São Gonçalo. A RJ-104 e a RJ-106 estão totalmente abandonadas. O viaduto de Maria Paula está caindo. Um veículo bateu e quase causou uma tragédia. Criaram agora um superfaturamento na empreiteira JML, chamado Buraco Profundo. Olha o nome. O nome é Buraco Profundo. E colocou lá. A empreiteira foi lá, aí no relatório coloca. Tem ali um buraco profundo. Fazem um buraco com a reta escavadeira, coloca um asfalto e aí gera um faturamento altíssimo. Trabalhei durante 17 anos lá e sei todos os problemas da rodovia. Olha que maravilha. O asfalto é batido com placa vibratória fraca. A usina da RC Vieira, que é uma empresa, fornece para os municípios vizinhos e para a UDR um asfalto de péssima qualidade. Olha o que eu falei ontem. Se quiserem, posso fazer um dossiê com todos os problemas. Superimportante. Sem contar que a JML fez o asfalto de todos os hospitais de campanha. Junto com quem? Junto com o DR. Eu trabalhei em quase todos. Muito roubo e dinheiro jogado fora. Só para lembrar. Aí falou aqui uma comprovação que eu não tenho e que vou verificar. O DR é ligado... Aí botou os nomes de quem tem ligações com o DR. Eu estou avisando aqui já há algum tempo. Estou avisando há algum tempo. A roubalheira, em alguns setores do governo, continua. Não é só desse caso do DR, não. Tem vários outros setores onde a roubalheira impera. Pegaram um para Cristo, que é o ex-governador Vítcio. Aquele coronel lá, ladrão, Edmar. Todo mundo avisava que ele era ladrão desde que era diretor lá do hospital Pedro Ernesto. Já vinha roubando há muitos anos. Mas precisamos de um ladrão para colocar ali. Quem indicou o ladrão? O que há anos chefiava a quadrilha da roubalheira chamado Pastor. Não posso chamar mais de Pastor, porque é até... Não pode levar esse nome Pastor, né? Everaldo Pereira. Que vem lá por indicação do ex-deputado Cunha. Essa gente. Essa gente. E todos os que estão em volta deles ou a serviço deles. Vamos lá. Quem é? Esse aqui é o presidente atual do DR. É uma figurinha conhecida. É uma figurinha carimbada. Como é o nome dele? Luiz Roberto Pereira. É Pereira mesmo? Não é pastor, é parente do Everaldo Pereira? Ou é coincidência? Não é todo Pereira que é ladrão. Não é todo Pereira que é pilantra. Mas o Everaldo Pereira, que já vem envolvido em muitas coisas lá de longe. Hoje tem um Pereira no comando do DR. Gente, um governo sério não só precisa dizer que é sério. Tem que mostrar que é sério. É triste, hein? Eu creio, hoje eu creio, nos bons propósitos do atual governador em exercício, Cláudio Castro. Mas ele tem que ficar atento. Precisa muito ficar atento. Para não cair nas velhas armadilhas que ainda existem dentro do Palácio Guanabara, no Laranjeiras e em muitas outras secretarias, como essa aqui do DR. Quem estava antes dele foi promovido a secretário de Estado. Ô, gente, vamos ficar atentos. Eu quero agradecer muito as pessoas que estão mandando mensagens para a gente. E eu aqui, ó, não estou sozinho, não, tem? Não adianta endereçar ameaça, vai fazer uma maldade, que vai mandar me matar. Não é questão de ter medo. Claro que eu tenho medo. Só que eu não vivo sozinho. Eu vivo cercado de muitas pessoas com as quais eu partilho as questiúnculas que nos chegam. Quem tem que investigar isso não sou eu. Eu não sou polícia, eu não sou membro do Ministério Público, eu não sou juiz, eu não sou desembargador. Eu sou apenas um apresentador de TV que busca fazer o melhor. Gente, é muita roubalheira nesse DR. E tem que começar por aqui, ó. Chama esse cara, esse Pereira aqui, ó. Para contar as histórias do presente e do passado. Lá na governadoria, tem um delegado que comanda o GSI. É o delegado federal. Como é o nome dele? Delegado federal que esteve lá, não. Foi presidente do DETRAN. Bertolucci. Doutor Bertolucci precisa tomar conhecimento disso. Ah, já tomou conhecimento? E as previdências chegaram aonde? Ele é o cara que informa quem é a pessoa a quem o doutor Bertolucci está ligado. Diretamente ao gabinete do governador Cláudio Castro. Esse DR é um antro de corrupção e roubalheira. É triste demais. Vamos começar o programa propriamente dito. E direto a Duque de Caxias, gente. Olha só. Rua PP. Não é partido progressista, não. No partido progressista, hoje, o presidente é o deputado federal, o doutor Luizinho. Lá. Ô, meu Deus do céu. O doutor Luizinho não é o mesmo, aquele doutor Luizinho que a gente conheceu, não, tá? Agora levitou. Tem que puxar o doutor Luizinho para a terra. É gente boa, gente boa. Mas tem que... Está levitando. Queria ser ministro, queria ser não sei o que. É o direito das pessoas, né? Aí, no Jardim Anhangá, na rua PP, em Duque de Caxias. Olha o descaso que está instalado por lá. A reportagem é do Aércio Lobão. Vamos na tela. Mauro Vasconcelos, eu estou aqui na rua PP, no bairro Jardim Anhangá, na cidade de Duque de Caxias. Parece até matéria repetida, Mauro. Mas não. O que é que falta aqui? Saneamento básico. Isso mesmo, olha só. A rua não tem asfalto, não tem calçamento, que a gente vê. É um dia ensolarado, bonito, mas que traz muita poeira para a população. E tudo isso aqui, Mauro, em dia de chuva, já sabe, né? É muita lama. Os moradores ainda colocam aí um pouco de cascalho, restos de materiais de construção para tentar amenizar a situação, mas não adianta. Quando a chuva é forte, alaga tudo. O asfalto, na verdade, aqui chegou só até metade das ruas. Na rua PP, que liga a rua YY, não foi asfaltado até hoje. E é uma dificuldade, também, daqui, com os meninos mesmo, com meus filhos, para poder levar quando estava tendo aula, agora não está tendo, por causa da pandemia. É muito dificultoso, né? Mauro, o tempo está bom, mas olha só, mesmo assim ainda tem água acumulada aqui, exatamente nesse buraco, muita lama. Imagina em dia de chuva. Tudo isso aqui acaba trazendo muito transtorno para os moradores, que para sair de casa ou chegar em casa, fica muito mais complicado quando está chovendo. É enchente, é lama mesmo. Muitas vezes, nas próprias casas, alaga, porque o nível da rua, às vezes, não é o mesmo nível dos quintais, então alaga todo mundo. O pessoal passa muito aperto aqui. Aqui chove tanto que isso aqui, ó, isso aqui é igual a lagoa, a água entra aqui, ó. Chega a entrar água no quintal, na casa? Entra aqui, essa parte aqui entra também. Por causa que o bueiro, que eles fizeram aqui, estupiram. Aquela ali está tudo entupida, tudo. Tudo tem olho, a água, tudo tem... E olha só, Mauro, falta asfalto, falta água encanada, não falta poeira e lama. E ainda, para piorar a situação, Mauro, o que a gente encontrou? Um bueiro sem tampa. Olha aqui, ó. Olha o perigo. A Maria é moradora aqui há quanto tempo? Mais de 20 anos. Nesses mais de 20 anos que o senhor mora aqui, o que a senhora já viu de melhorias no bairro? Nada. Nada. Vi nada de melhor. Mauro, essa é a situação que nós encontramos aqui na rua PP, no bairro Jardim Anhangá, na cidade de Duque de Caxias. Os moradores não aguentam mais a situação, Mauro. Estão pedindo socorro, socorro ao prefeito da cidade de Duque de Caxias. Então, aqui, mais uma vez, o nosso pedido, pedido do Fala Baixada, em nome de todos os moradores aqui do bairro Jardim Anhangá, querem uma solução, Mauro. Querem justiça. Querem um pouco de dignidade. Mas enquanto a prefeitura de Duque de Caxias não olha pelo bairro, não olha pela rua PP, os moradores aguardam, Mauro. Aguardam assim, ó. Exatamente com o pé na lama. Que tristeza, né, gente? Pé na lama, o povão sofrendo. Obrigado, Lobão. Muito obrigado. Boa reportagem, hein, Lobão? Muito boa reportagem. Ouvindo os nossos moradores, é isso que a gente quer. Nós não estamos inventando nada, tá? Nós estamos mostrando. Todos esses casos relacionados à Duque de Caxias, tem um responsável. Nome e sobnome. É esse bonitão aqui, ó. Foto do bonitão. Cadê? Aí. Olha o bonitão. Nome dele. Vem pra mim aqui. Washington Reis. É isso? Mas não está sozinho, não. Tem toda uma família. Vamos levantar a condição só de salários. Quanto o povo gasta com a manutenção dessa família Reis. Tem o vereador Júnior Reis. Vários mandatos. É uma pessoa muito do bem. Gosto muito dele. Mas ganha do dinheiro público. Ah, eu sou empresário. Também. Mas não doa o salário que recebe. Aí tem o deputado estadual Rosenberg Reis. Vários salários. Tudo aqui comandado pelo prefeitão, o Austin Reis. Aí tem também o deputado federal Gutenberg Reis. O Guti. Super gente boa pessoalmente. Tem vários negócios, várias empresas. Rosenberg tem várias empresas. O Júnior tem várias empresas. O Gutenberg, o Guti. Várias empresas, super gente boa. Mas não doa o salário de deputado federal. Chegamos ao prefeito, o Austin Reis. Ah, não. Tem um cunhado atualmente. É o vice-prefeito. Não tem sobrenome Reis. Mas é cunhado do prefeito Austin Reis. Também não devolve o salário. Não compra tudo de cesta básica. Tem várias empresas. Tem? Se não tem, vai ter. E o prefeito, que é 99% business. Business é negócio em inglês. 99% negócios. Vários negócios. Não tem nada a ver com a prefeitura. Ele, as empresas dele não são fornecedoras da prefeitura. Quer dizer, eu que acho, né? A dele não é. Mas de um amigo é, de outro amigo é, de outro amigo é. Isso é normal. Normal isso. Mas ninguém tem notícia que o prefeito Austin Reis doou o salário, ou comprou de cestas básicas para mandar lá para o povo do Jardim Anhangar. E nem é para fazer isso. Porque na função de prefeito, recebe para isso. Só não pode ficar contando história, dizendo que o Jardim Anhangar é um lugar maravilhoso de se viver e de se morar, mas naquele bairro não tem nenhum da família Reis. Aí não dá, né, gente? Aí não dá. Não, pô. Aí não. Não dá. Aí diz que tem. O que foi? Quer mostrar onde eu moro? Não tem problema nenhum de eu mostrar. Não tem nenhum cargo público. Não recebo uma prata de dinheiro público. Quando entra aqui algum dinheiro público, algum comercial, é porque eu estou trabalhando, ó. É trabalho, trabalho. Aqui é diferente. Olha o tamanho de vocês. Não sou o arcabouço da moralidade, o cara mais honesto do mundo, o cara que só fala a verdade. Não, eu falo muita verdade. As verdades que a gente fala aqui é exatamente a que incomoda os poderosos. Não sei porquê, é só fazer. Vai ali no bar, no... Aqui, olha essa moça aqui. Vai aqui no Jardim Anhangar. Até vou aproveitar a foto dela. Olha como é que está a rua dela. Toda ferrada, anos e anos. E aquele ali, o bonitão. Bonitão manda esse aqui, bonitão, né? Dom... Se fosse na monarquia, ele seria Dom Washington Reis Primeiro e Único. O rei de Duque de Caxias. Esse aqui, manda para essa senhora pobre trabalhadora o carnê do maldito IPTU. Aqui. É muita cara de pau, né, gente? Aqui. Cara de pau demais. Esse aqui, super bem posicionado. Aqui, papapá, tá sempre lá na Rádio Tupi. Não está de graça na Rádio Tupi, não, tá? Não está de graça. A relação é comercial, com uma emissora de rádio. Está tudo certo. Lá tem um vampiro chamado Tufi. É, tá na jugular. Um vampiro chamado Tufi, que é o cara da Rádio Tupi. Aí passa lá no vampiro e vê qual é o contrato comercial. Ah, é pequenininho por dentro, né? E vê se entra na contabilidade da Rádio Tupi. Não, 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 não. São várias empresas, mas é problema deles. Não tem nada com isso. Só estou pontuando. É um vampiro antigo. Foi lá da Band, foi de muitos lugares. Aí o vampiro vai, suga o sangue todo. E aí ele bota o prefeito para falar, bota o deputado para falar. Está tudo certo. Não pode mais enganar a nossa gente. Engana lá. Já vem enganando muito. São milhares e milhares, está tocando aqui? Não. Milhares e milhares de eleitores que acreditaram no prefeito Austin Reis, inclusive essa senhora. Aí é esse aqui, o bonitinho, bonitão. Manda para essa senhora e para todo mundo que mora nessa rua PP, o carnê do maldito IPTU. É triste? Estou falando alguma besteira? Ou é uma constatação? Quem não acreditar no que eu estou falando, dê um pulo lá. Olha aqui. Finalizando aqui. Tem que ter, ó. Aqui. Muita fé, né gente? O Jefferson de Nova Iguaçu. Sou do conjunto da Marinha, em Marapicu. Aí, respondendo a nossa enquete sobre o ministro astronauta ou um cachorro, quem você levaria para casa, ele respondeu aqui. Eu prefiro o cachorro. Esse é o nosso verdadeiro amigo nas horas boas e ruins. Muita gente preferindo o cachorro. Fotos dos nossos telespectadores. Troca aqui. Vamos o Marcos, de São João de Miriti. Mauro, você só fala a verdade. Acabei de falar sobre isso, Marcos. Não só a verdade. Busco mostrar, né? Falar e mostrar. É isso que a gente faz, né? Uma mentirinha ou outra. Uma historinha ou outra, né? Abre a foto aqui do nosso Marcos. Muito obrigado, Marcos, pelo prestígio da sua companhia. Lá de cá, tem a Luísa. Alô, Luísa. Olha que maravilha. Luísa de Magé. Olá, sou Luísa de Piabetá. Piabetá é em Magé, tá gente? Manda beijo para minha avó, Jailma. Alô, dona Jailma. Para minha mãe, Camila. E para minha prima, Lara. Sempre que posso, assisto ao seu programa com a minha avó, Jailma. Ô, Luísa, muito obrigado, hein? De coração, pelo prestígio da sua companhia. Estou muito feliz em ter você aqui. Você, a Camila, sua mãe. A prima, Lara. E a sua vovó, dona Jailma. Valeu, dona Jailma. Do lado de cá, o meu querido Marcos. E aí, todos vocês prestigiando o nosso Fala Baixada. Lembrando que, às vezes, a minha opinião é controversa. Controversa. É diferente da sua. É diferente de alguns poderosos. Respeitando. E, muitas vezes, discordando. Como vocês agora podem estar discordando de mim. Respeitando e discordando a opinião de todos e de cada um. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Na rua Tomás Fonseca, ali em Comendador Soares. Ou Morro Agudo, como muita gente fala também. Uns falam Morro Agudo, outros falam Comendador Soares. Mas é uma coisa só. A reportagem é do Marcelo Lima, porque tem um problema duplo lá. Até parece que só tem dois problemas. Mas essa matéria é para isso. Põe na tela. Mauro, estamos na rua Tomás Fonseca com o Presidente Vargas, no Centro de Comendador Soares. Essa daqui é a Praça da Estação de Comendador Soares. Essa aqui é a passarela que dá acesso à estação. Mauro, e os moradores chamaram a nossa equipe até aqui por um motivo que envolve a light, Mauro. É isso mesmo. Repare como está aquele poste, Mauro. Está tombando. Eu vou pedir para o cinegrafista me acompanhar, Mauro. Está começando a esticar a fiação. Inclusive, isso aqui está acontecendo bem de frente para o comércio do... Antônio Carlos. Do Antônio Carlos. Antônio, explica para quem está assistindo aqui. Há quanto tempo esse poste já está assim, já está tombando e causando esse prejuízo na sua fiação? Há mais de 15 anos ele já está tombando aqui. Aos poucos está tombando. Você vê que ele já está inclinado. Está mais de 30% inclinado. Passa criança, passa adulto. Passa todo mundo aqui na rua, riscado. A qualquer momento ele estoura e machuca alguém. Entendeu? Pode ver que a fiação minha está toda esticada. A qualquer momento vai arrebentar as fiações das outras lojas também. Nós percebemos que o que ainda está ajudando um pouco ele a não tombar mais é a fiação, é o teu suporte ali de ferro que está segurando ele. O outro já rompeu. Pode ver que já está aqui pendurado. Aqui, pedi para o cinegrafista mostrar. Esse aqui já foi arrancado. Esse aqui já foi tirado do lugar. Já pipocou aí a energia. Entendeu? É um caso muito sério aí. Tem que tomar uma providência nisso aí. O de cá, ele já tombou um pouquinho. Nós já percebemos aqui que ele se afastou ali da marquise, do buraco, onde foi preparado para ele ficar encaixado. A situação por aqui é um pouco preocupante, Mauro. Preocupa sim. Está todo mundo preocupado que aconteceu um acidente, que ali já pegou fogo, aquele ali. Muito preocupante mesmo. Porque esse porte aqui, eu já trabalhei 12 anos aqui, esse porte aqui já está empinando para cá. Esse porte está empinando para cá e está empurrando os fios todinho. Já é a segunda vez que já pega fogo nesse porte, tá? Porque a pressão do porte inclinando para cá vai derrubando os fios. Aí cai o curto-circuito. E também aquela árvore lá, ó. Se desce para podar aquela árvore lá, que há muito tempo também está caindo em cima dos fios. O pessoal pede também, Mauro, olha lá. A poda das árvores. Inclusive, aquela árvore, ela está tomando conta da fiação que está embutida. Ali já não estamos nem conseguindo mais ver a fiação. A árvore está empurrando os fios, então não está dando para cortar. Aí já pedi muita gente para cortar, estão tudo com medo de cortar. Aí eu estou pedindo a vocês para me dar uma ajuda sobre essa árvore. Estou com medo de cair em cima do meu trelo. Ô pessoal da Light, vocês que fazem o clipping aí da Light, né? Mostra o Fala Baixada e tal, quando a gente tem problema. Olha só o exagero aqui da nossa parte. Quando eu erro, eu erro. Quando a nossa equipe erra, erra. Cada pecador com a sua penitência. É, na verdade, um tremendo exagero, tá? Porque vamos pensar aqui, vamos raciocinar. Raciocina comigo, gente. Alô, Marcelo Lima. Vira para cá um pouquinho, meu filho. Isso. Marcelo Lima, raciocina comigo. Um poste, segundo suas palavras, está há 15 anos tombando. Aqui. O poste tomba ou não tomba. Ele não está há 15 anos tombando. É hoje, 15 anos. Muita gente que há 15 anos atrás trabalhava ali, ou naquela loja, aquele comerciante. Gente, a filha nasceu, a filha já tem 15 anos, ó. 15 anos. Às vezes tem gente que tem filho com 12 anos, né? Que já tem neto. A filha já teve um filho. Com 15 anos já casou. Já tem 15 anos que aquele poste está tombando e ele ainda não tombou. Outra coisa, minha gente. Quem veio primeiro? Aquele poste ou aquela marquise? A marquise ou o poste? Se foi o poste que veio primeiro, por que aquele corte ali na marquise? Mostra o corte aí, Gustavo. Está vendo o corte ali, ali? Foi feito um corte. Ah, não. Foi o poste. Precisava botar o poste. Então corta o pedaço da marquise que a gente vai encaixar o poste ali, o que é necessário. Outras providências, está tudo certo. Vamos pedir a light para fazer, vai dar uma correção. Ah, esse poste já pegou fogo. Vê se ali não está cheio de gato de energia. Eu não estou aqui para proteger ninguém não, tá, gente? Nem para atrapalhar a vida do camelô. Isso é problema da prefeitura. Não é problema nosso. Mas vamos ver. Isso aqui que está agarrado aqui não é uma coisa que foi colocada pelos comerciantes ou pelo camelô, hein? Essa escada que está aqui colocada ali estrategicamente, não é para puxar um miauzinho, não. Essa aqui está pagando. Tem um... Alguém requeriu na light ali uma... Oh, oh. Para, né, irmão? Não pode usar o nosso programa para ficar apontando contra um, contra outro, não sei o quê. Que é isso, que é isso. Está lá de chegar ali, dá uma geral. Aqui, não pode acabar, porque apareceu, não fala baixada. Não é isso, não. São moradores, comerciantes, são camelôs, são pessoas que estão trabalhando, mas que estão apontando na direção da light quando erro. Não estou falando que é desse aqui que falou, que é dessa que falou. Não estou falando nada disso, não. Estou mostrando que no meio de muita coisa acertada, também existem muitas coisas erradas e cometidas por nós, todos nós, tá, gente? Você que faz um gatinho de luz, você que liga quatro, cinco ar-condicionado dentro de casa, você que faz um gato d'água, isso tudo são pecados. Ah, tem gente roubando pra cacete aí, governador, aquele que saiu, o juiz estava roubando, o cara da Secretaria de Saúde estava roubando, aí então também vai roubar um gatinho. Somos todos ladrões. Um ladrão que roubou pouco e um ladrão que roubou muito. Não estou dizendo aqui que esse, aquele, aquele, não chama ninguém de ladrão. Estou fazendo aqui uma constatação. Aqui, uma constatação. Então a recomendação nossa, pra nossa equipe, é não falar que esse poste está tombando. Ele precisa ser prumado, ele vai pro prumo. Ele tá assim, vamos botar ele no prumo. Isso aí lá da engenharia, cedeu, um fez um buraco, outro bota no prumo, bota no prumo. Isso a gente pode pedir, a lá que tem feito isso toda hora, tá? Então, vale a ressalva. Não tô aqui apontando o dedo pra ninguém, mas também a gente não pode, não vamos nos prestar a ficar apontando erros de empresa, erro daquilo, erro do comerciante, erro do camelô, erro daquilo, quando no entorno, todo mundo com a sua parcela de pecado. Um tem um pecado pequeno, outro tem um pecado mais ou menos, e outro tem uns pecados grandes. Aqueles endemoniados. Esses que a gente quer pegar, os grandes endemoniados. Quando um poste pega fogo, não é porque tem uma supercarga, não. Não é porque tem um montão de fio ali, porque todo dia o cara sobe lá pra poder botar... Ó, irmão, ó, 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 sou da baixada. Hoje, eu sempre falo, sou menos pobre hoje do que fui no passado, tá? Não, 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 essas coisas não... Isso aí não vale não, tá? Isso aí não vale, viu, Gustavo? Recomenda a nossa equipe aí pra não fazer essas coisas não. Fala das necessidades, fala que a prefeitura falhou, fala que tem um desornado... Agora, a porta da árvore vale. A porta da árvore vale. Cadê a árvore? Aqui. Essa aqui vale. Vamos pedir a light, vamos pedir a prefeitura, pedir o bombeiro. Aí sim, essa vale. Agora, após estar tombando, vamos pedir pra botar no prumo. Não é? Agora, um caso que nós mostramos anteontem. Aqui. Resposta da light. Fala, baixada. Apresado, bom dia. Em atenção ao pedido da moradora da praia da Bica 455, na ilha do governador, que relatou sobre o poste quebrado no local, relatou... E foi ao ar no programa Fala Baixada, no dia 23. Hoje são 25. São 25, né? No dia 23 de março, segue o retorno da empresa, da light. A light informa que realizou a substituição do equipamento. Sabe que dia? No dia seguinte. Temos imagens? Olha que maravilha! Alô, light! Light, agora... Hoje tirou a onda, hein? Então é resolvido. Cadê o resolvido? Ah, o quê? Não tem condição? Só pra escrever? Não dá? Ah, tecnologia, que só depois na edição... Não, não. E se o programa fosse ao vivo? Como é que eu ia fazer? Não, então eu vou te mostrar. Vem aqui em mim, ó. Tem uma caneta e tem um papel. Vou escrever aqui, ó. Ah, ó, 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 ó. Ó. Re-zo-vi-do. Tá me gravando? Fecha aqui, ó. Resolvido aqui, ó. Aqui. Aqui, deu aqui. Fecha? Fecha? Tá demorando? Chega aqui. Aí. Botou o resolvido? Ah, tá. Agora ficou bacana. Aqui, Edson. Edson João de Ministro, parabéns pelo programa. Diz o Edson. Um abraço. Sou o Edson da Vila Rosali. Manda um abraço pra minha esposa Solange. Aê, Solange. Tá prestigiada, hein? O Edson é apaixonado por você, não é isso? Um abraço, Solange. Um abraço, Edson, de São João de Miriti. Muito obrigado. O Marcos de Nova Iguaçu. Assista o Fala Baixada toda noite. Manda um abraço pra minha família, que fica ligada no seu programa. Marcos da Figueira. Alô, Marcos. Alô, povão da Figueira. Um abraço pra tua família. Todo mundo aí da Figueira, tá, Marcos? A você também, claro. A Luciana de Duque de Caxias. Olha só o que ela diz aqui, gente, ó. Levaria pra passar o final de semana com os meus cachorros. Sem dúvida. Acho que ela levaria o astronauta. Não, levaria o astronauta, né? Levaria. Ô, meu Deus. Tem que saber, Luciana. Se você levaria o astronauta, o cachorro, o todo bordo. Mas tá, eu tô achando aqui, tô entendendo que você levaria o cachorro, né? Não quer saber do astronauta, não, né? Meu Deus do céu. O astronauta não ganha um voto, né? O Marcão. Bom, eu prefiro o cachorro, diz ele aqui. Sem sombra de dúvidas. Um abraço e fica na paz. Pá, ô, ministro. Não adianta ser ministro, ser astronauta. Se não ajudar a gente, não adianta. Outra coisa. Tem deputado que vai lá pedir, ele, ó, claro. Uma escola para ensinar astronomia ou astrologia ou foguete para as crianças. Isso já tem, irmão. Que negócio de uma escola. Isso é língua com batata. A Márcia de Duque de Caxias. Adoro as verdades que você fala, cobrando do povo... Vamos de novo. Falei errado. A Márcia de Duque de Caxias. Adoro as verdades que você fala, cobrando pelo povo sofrido. É a Márcia do São Bento. Valeu, Márcia. Obrigado, hein, Márcia. Um abração no povo do São Bento. Tem muitos problemas por aí, né? Estamos devendo reportagens aí, Márcia. Cobre a gente. Um grande abraço. Fotos dos nossos telespectadores. Tem aqui... É quem que está aqui, Gustavo? O Marcelo de Nova Iguaçu? Hã? Marcelo de Nova Iguaçu. Não perca o seu programa. Obrigado, Marcelo. Um abraço da nossa gente aí. Sou de Nova Iguaçu, tu sabe. Nascido e criado em Nova Iguaçu. Nasci no bairro Califórnia. Você mora em Nova Iguaçu. Diz que não perca o nosso programa. Eu fico muito feliz por isso. Pode ficar mais um pouco com a gente. O Adriano de Belfor Rocho. Alô, Adriano. Olha o Adriano assistindo, prestigiando o nosso Fala Baixada. Grande flamenguista aí, tirando onda. Valeu, Adriano. Muitíssimo obrigado. Uma honra, um orgulho muito grande. Viu, Adriano? Ter você aqui com a gente. Um abraço do povo de Belfor Rocho. Obrigado, Adriano. Obrigado, Marcelo. Mais uma vez, obrigado a vocês. Rapidinho a gente volta, que ainda tem Fala Baixada hoje. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada. Mais uma vez agradecendo o prestígio da sua companhia, viu, gente? Estou muito feliz em ter a oportunidade de apresentar o nosso Fala Baixada, que incomoda alguns, incomoda outros. Mas eu sei que é o programa que defende quem mais precisa. Esse é o objetivo do nosso Fala Baixada. Moro no... Aqui, o João Braga. Moro no Jardim Anhangá. Sou fã do seu programa. Está largado aí, né? Em muitos lugares mostramos hoje uma matéria no Anhangá. Exatamente aí, na Rua PP. É perto da sua rua? Então, irmão. Valeu, João Braga. Um grande abraço, hein? Olha aqui. A Fátima de São João de Biriti... Olha aqui, o Reinaldo, vem aqui. A Fátima de São João de Biriti está falando. Calma, Mauro. Calma, Mauro, meu amigo. Calma. Senão você vai infartar com essa raça ruim. Um beijo. Nada, Fátima. Conheça essa raça. Se eu não for desse jeito, aí já teria... Não fosse desse jeito, aí já teria infartado há muito tempo. Recentemente fiz um check-up. Sabe o que eu tenho no coração? Problema cardíaco? Zero. Estou zerado. No coração pode ter outras coisas, né? Cair aqui, ser atropelado. Caramba, alguma coisa. Tem uma coisa fulminante. Mas no coração, pelo menos por enquanto, está tudo certo. Aqui, o Elcio de Mesquita, da minha querida Mesquita. Um abraço ao Mauro e a toda a equipe. Valeu, Elcio. Um grande abraço ao meu amigo Elcio. Olha isso aqui, ó. A Eda. A Eda está falando o seguinte. É E-D-D-A. Eda. É claro que a gente vota no cachorrinho. Ele é o nosso amigo de verdade. Sou de Pilares. Isso aí, Eda. Poxa, os caras queriam ganhar do cachorrinho o astronauta. É ruim, hein? Não ganha mesmo. Dá o cachorrinho disparado. O Edu disse o seguinte. Sou de Padre Miguel. Gosto muito do programa. É a cara do nosso rio. É isso aí. É o trabalho que a gente faz. E no programa de amanhã, exatamente no quadro Fala Diferente, sabe, você já sabe, o Fala Diferente é uma criação, é a direção e a apresentação do Gustavo Valente. Ele encontrou em Mesquita, isso mesmo, na nossa querida Mesquita, ali na sede do Mesquita Futebol Clube, funciona já há algum tempo uma seleção de basquete feminino, o LSB. Liga Super Basquetebol. Essa reportagem vai ao ar amanhã. Você vai acompanhar agora com o Gustavo Valente um trechinho do que todos nós vamos acompanhar no programa de amanhã. Mauro, no Fala Diferente, desta sexta-feira, você vai conhecer uma equipe de basquetebol feminino profissional aqui na cidade de Mesquita. Liga Super Basquetebol. Você não pode perder no Fala Diferente, desta sexta-feira. Espero lá. Muito bonito, né? Atletas de Mesquita, da Baixada Fluminense, dedicação exclusiva, apoio da Prefeitura de Mesquita e de vários outros patrocinadores, claro, né? Você vai ver amanhã no nosso Fala Baixada. Olha aqui, fotos dos nossos telespectadores. Já sei que está acabando o programa, ó. William. William, olha aí, Santa Cruz. Olha aí, Santa Cruz prestigiando o nosso Fala Baixada. Valeu, William. Muito obrigado pelo prestígio da sua companhia. Muito orgulho e honra em ter você aqui com a gente. Fica um pouquinho, participa do nosso programa. Do lado de cá, o Pedro de Duque de Caxias. Alô, Pedro. Olha lá, assistindo o Fala Baixada. Assistindo o Fala Baixada. Valeu, Pedro. Muito obrigado pelo prestígio da sua companhia. Obrigado de coração. Um abraço no povão de Duque de Caxias. Quero mandar também um abraço para toda a equipe da TV Max. Meu querido Dibonê. Um timaço de gente do bem fazendo o melhor da TV brasileira também na TV Max. Um abraço, William. Grande abraço para você. E todos os abraços do mundo para todos vocês que nos prestigiam diariamente aqui.